Fala galera, estamos de volta com síntese proteica, o código genético. E a gente vai explicar mais um pouquinho como é que se usa a tabela de síntese proteica, para que depois a gente possa resolver o exercício. Tudo bem? Todo aluno, quando a gente trabalha, ele pergunta Tio, eu tenho que decorar o nome desses aminoácidos, qual é a trinca que se tetiza? Não, você tem que saber utilizar. Olha como eu coloquei essa outra tabela aqui para facilitar a compreensão de vocês. Primeira letra do código, segunda letra do código e terceira letra do código. Certo? Observe que a primeira letra sempre tem que estar na mesma direção da terceira, para que você possa encontrar dentro da minha sequência o meu aminoácido específico. Tudo bem? Aqui eu coloquei o nome dos aminoácidos, de acordo com cada trinca. Fenila, lanina, leucina, leucina, isoleucina, metionina, que é o código iniciador, valina, lanina, treonina. Observe, como nós falamos na aula anterior, que mais de uma trinca sintetiza o mesmo aminoácido. Tudo bem? Aí o que acontece? Com isso, eu tenho o fato do código genético ser degenerado, como nós falamos anteriormente. Aqui eu tenho, pessoal, os três RNAs que participam do processo de síntese proteica. O RNA transportador, que transporta o aminoácido em uma extremidade, e na outra extremidade ele tem uma trinca, que encaixa no RNA mensageiro. A trinca do RNA transportador é chamada de anticodo, porque a trinca do RNA mensageiro é chamada de codo. E aqui eu tenho as duas cilgrinidades do ribossomo, que faz o encaixe disso aí, para que ocorra síntese proteica. Mais ou menos assim. O ribossomo vai deslizando no RNA mensageiro, e o RNA transportador vai se encaixando de acordo com o anticodo, referente ao codo do RNA mensageiro. Mais ou menos assim. Observe que aqui eu tenho, qual é o sentido mesmo? Lembra? Cinco linhas, três linhas, que é o sentido da vida, né? Olha lá. Aqui eu tenho AUG, que é o codo, e aqui eu vou ter o anticodo, o RNA transportador, que é uma extremidade de aminoácido. Ele vem e encaixa certinho. Se eu tenho AUG no RNA mensageiro, o anticodo é o quê? O AC. Eu sei que o encaixe foi certo. Ali eu tenho o primeiro aminoácido. Aí vem outro RNA transportador se encaixar no outro codo. Isso aqui eu tenho GAU, o anticodo é CUA. Ele vem, olha, e encaixa certinho. E entre os dois aminoácidos, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma ligação chamada de ligação peptídica. Observe que os dois sítios de ligação do ribossomo estão ocupados. Aí esse ribossomo vai deslizar sobre o RNA mensageiro, liberando esse RNA transportador, fazendo com que um sítio fique livre, para que outro RNA transportador traga um novo aminoácido. E esse processo vai até encontrar um códon finalizador. O RNA transportador primeiro foi eliminado, deixando o seu aminoácido preso ao outro, através da ligação peptídica. Aqui eu tenho nesse códon AGG, e eu vou ter o anticodo UCC. Ele encaixa certinho, olha. Aí eu tenho a arginina, outra ligação peptídica. O ribossomo anda mais um pouquinho, olha, liberando mais o RNA transportador, certo? Aí eu tenho mais um RNA transportador. Só que agora aqui eu já tenho um códon finalizador, olha, o UAG. Aí quando chega aqui, indica o final da minha proteína. Aí o ribossomo se desmonta aqui do RNA mensageiro, e a proteína é liberada. Isso está ocorrendo no citoplasma. Aí essa proteína é mandada normalmente para fora da célula, ela vai cair no sistema circulatório, e ele vai transportar essa proteína para o local específico onde ela deva atuar, de acordo com a sua função. Tudo bem? Bora ver outro esqueminha. Igualmente, olha. Lembre, lá no núcleo eu tenho o DNA. Aí esse DNA, ele vai formar uma fita de RNA mensageiro, através da RNA polimerase, esse processo chamado de transcrição. Aí esse RNA mensageiro, ele sai do núcleo, ele vai para o citoplasma. Aí lá no citoplasma, o que acontece? O ribossomo e o RNA transportador, eles começam a atuar, e eles vão encaixando, olha. E a encaixar, através das ligações peptídicas, os aminoácidos, eles vão sendo encaixados, e a proteína vai sendo formada, até encontrar um codo finalizador, para que tudo isso seja desmontado. Mais ou menos assim, olha. O ribossomo vai deslizando, o transportador vem deixando o RNA mensageiro, para que eles se unam por ligações peptídicas, olha. O ribossomo vai deslizando sobre o RNA mensageiro, certo? E os RNAs transportadores vão deixando os aminoácidos, certo? Até que eu encontre um RNA transportador, isso tudo é desfeito. Beleza? Vamos comentar uma questão agora, desses assuntos? Olha, uma cadeia de RNA mensageiro é formada a partir de uma fita de DNA, que apresenta a seguinte sequência, DAAATGGCG. Já deu aqui o nome das bases utrogenais. Aí ele pergunta, a sequência das bases da cadeia de RNA mensageiro formada deve ser, ele quer que tu encontre qual é o RNA mensageiro a partir dessa fita de DNA. Opa, qual é o macete que eu te expliquei? Se ele está pedindo agora RNA, das alternativas, aquelas que tem timina, tu já elimina. Opa, não tem timina? Tem timina, essa daqui nem existe. Timina e uracila junto, não existe. Já eliminou a letra B. Eliminou a letra C porque tem timina. Tua dúvida está entre A, D e E. Não pode marcar essa daqui de jeito nenhum. Agora, olha lá. TAA. Onde tiver T no DNA, no RNA eu coloco A. Então é A. Onde tiver A eu coloco U. Então é A, U, U. Opa, elimina a letra A. Elimina a letra D, olha. A, U, U. Já sei que a letra é. Ok? Mas continuando. A, T, G vai ficar U, A, C. U, A, C. G, C, G. Vai ficar C, G, C. C, G, C. Alternativa correta, letra D. Ok? Vamos para mais uma questão. Olha lá. Os fenômenos 1, 2 e 3 no esquema ao lado são, respectivamente. 1, olha. Uma fita de DNA formando uma fita de DNA. 2, o DNA formando o RNA. 3, o RNA formando a proteína. DNA formando o DNA é replicação, autoduplicação. Então elimina a letra A, elimina a letra D e a letra E. A dúvida está entre B e C. 2, quando o DNA forma o RNA, esse processo é chamado de transcrição. Olha lá. Onde é que qual era a nossa dúvida? Essas duas. O, mantém a transcrição, aqui tradução você elimina. Resposta correta é a letra B. E a RNA formando proteína é a tradução que a gente acabou de ver. Então a alternativa correta é a letra B. Última questão. Síntese proteica. Olha lá. Considere a seguinte tabela que indica as sequências de base de RNA mensageiro e os aminoácidos por elas codificadas. Com base na tabela é fornecida e considerando um segmento hipotético de DNA cuja sequência de base é A, A, G, T, 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 G, G, T. Qual seria a sequência de aminoácidos codificada? Às vezes a questão não te dá a tabela toda. Ela te dá um resumo, como essa daqui. Facilitou a tua vida. Certo? O que você vai fazer? Eu vou pegar essa sequência e vou transformar, como ela está em DNA, eu vou transformar em RNA mensageiro. Olha. A, A, G vai ficar U, U, C. Aí eu vou procurar. Olha. U, U, C. Qual é o aminoácido? Fenilalanino. Então o primeiro aminoácido é fenilalanino. Já eliminei A, B e E. A dúvida está entre C e D. Segunda trinca. T, T, T. T, T, T do DNA. Eu vou formar o que do RNA mensageiro? A, A, A. Olha lá. Onde é que está? A, A, A. Qual é o aminoácido? Lisina. Opa. Lisina. E a última. GGT vai ficar C, 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 A. C, C, A. Pronina. Pronina. Então qual é a sequência de aminoácido? Fenilalanino, lisina e pronina. Tudo bem? Alternativa correta. Perdão. Alternativa correta. Letra C de calor. Ok, galera? Com isso a gente encerra mais um capítulo do nosso livro, o assunto ácidos nucleicos. Falamos de replicação, falamos de composição bioquímica do DNA e RNA, transcrição e tradução. Ok, galera? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.